Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Midway, aprovando os cartões da Riachuelo e com limite generoso, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro, né? E eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampé, Zé, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Gente, a Midway é uma financeira das lojas Riachuelo, onde lançou a sua conta digital, conforme este vídeo já lançado aqui no canal, para vocês conhecerem a financeira Midway, tá certo? E agora aprovou aí o cartão Riachuelo, esse cartão Visa Nacional, com a tecnologia Contacless por aproximação, onde você pode comprar com chip ou com a tecnologia por aproximação na maquininha de cartão aí, que tem essa tecnologia por aproximação. O cartão ele veio neste encarte, escrito Riachuelo, Midway, o cartão é diferente da imagem que está aqui no envelope e aqui as informações do cartão, tá certo? E no aplicativo do cartão Riachuelo, são dois aplicativos, tem o aplicativo do cartão e o aplicativo do banco de tal Midway, conforme eu já fiz o vídeo, e as informações de encarte que aparece no cartão, como segurança, tranquilidade, pagamento por aproximação, conheça nossos parceiros, facilidade no pagamento, flexibilidade e use mais economia, são aí as informações que aparecem no cartão junto a este encarte, tá? E também no envelope que chega o cartão, vem aqui as informações explicando como você vai proceder para fazer o desbloqueio do cartão. De antemão eu quero mostrar para vocês, usando o cartão da Riachuelo, por aproximação, na maquininha de cartão, essa daqui é a Moderninha Profit, a nova maquininha que tem aí, junto ao PagBank, que é o PagSeguro, a Moderninha Profit, que é pequenininha, tem a bobina, tá certo? Desse tamaninho, pequenininha, agora cabe na palma da sua mão, ok? Vou usar a tecnologia crédito, tá certo? Por aproximação, débito ou crédito, se fosse o cartão Midway, que vem do banco digital, é débito e crédito, e se for, no caso, o da Riachuelo Direto, é cartão de crédito, tá certo? Então eu vou aproximar aqui, pegar o cartão, vou encostar aqui, e vocês irão ver a aprovação, então, aconteceu através da maquininha, tá certo? Então, aprovado, e aí você tem aqui os dados, junto à sua Moderninha Profit, ela é muito rápida, tem a bobininha, tá certo? Caso vocês queiram comprar essa maquininha, tem um link, tá vendo? Ó, tem a bobininha, aqui atrás, nós temos um vídeo falando dela também, e aí vocês podem compartilhar e conhecer essa maquininha, junto do PagBank, tá certo? Bem, eu paguei com este cartão aqui, Riachuelo Visa Nacional, Midway, onde você pode comprar, conforme eu expliquei para vocês, pelo chip ou pelo contactless, que nem eu mostrei aqui agora. E já este cartão, Midway, é o cartão da conta digital da Riachuelo, que é a Midway, na qual você vai baixar o aplicativo da conta digital da Riachuelo, e poder ter as informações, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. De antemão, vocês estão vendo aí a tela principal, saldo disponível, PIX em breve, extratos, transferência, depósito por boleto, pagamentos e segunda via de comprovantes, tá? Logo abaixo, você está enxergando aí, bem-vindo a Midway, nosso propósito com você, em todos os momentos, melhorando sua vida, tá certo? E de novo, lá em saldo disponível, você está vendo que tem o arrasta para o lado, eu vou arrastar para o lado, então aparece o meu limite junto ao cartão de crédito da Midway, tá certo? O cartão de crédito, cartão Riachuelo final, é esse daqui, tá? Foi esse daqui que está com esse limite de R$ 1.963,50, porque eu acabei de usar aqui na maquininha, tá certo? E aí, caso eu queira ver os detalhes, vocês estão vendo aí R$ 1.980 o limite total, e R$ 1.963,50, porque eu fiz um teste antes também, para ver se não tinha problema, e aí eu fiz um teste, por isso está essa diferença de valores aqui, que vocês estão vendo, tá certo? No momento da gravação, o dólar está R$ 5,42, que eu estou fazendo aqui, tá certo? E o valor de R$ 1.980 contra R$ 1.963,50. Arrastando para o lado ainda, você vai ver então este cartão aqui, este cartão aqui, da Midway, esse verdinho, não foi liberado ainda o limite de crédito, tá ok? Então está disponível zero, e aí a cotação do dólar R$ 5,42 também. Bem, logo abaixo do aplicativo, eu clico em cartões, vai aparecer para mim então, o meu cartão, que é esse cartão de crédito, e o cartão no caso de débito, que por enquanto ele é um débito da Riachoeiro. Clicando em outros, eu estou vendo aí a opção, empréstimo, conta remunerada, seguros, assistência e mais saúde. Empréstimo pessoal, está disponível aqui, vamos ver qual é o valor, solicitar, solicitar empréstimo, vamos verificar o valor que está disponível. Tem um valor disponível para mim de empréstimo? R$ 1.000,00 é o valor disponível, caso eu queira então solicitar. E aí, caso eu queira contratar um empréstimo, basta colocar o valor aqui, seguir em continuar e fazer a simulação, tá ok? E aí você vê se vai querer pegar um empréstimo com os juros, que vai aparecer ou não. Conta remunerada é o seu saldo parado na conta, onde você tem aí 100% do CDI em liquidez diária. Então, o seu dinheiro parado na conta remunerada da Midway, ela rende 100% do CDI também, tá ok? Seguros e assistência, você tem aí a opção de seguros, né? Contratar um novo seguro, no caso da Riachoeiro. E Mais Saúde Midway, que é Vale Saúde Sempre, é um plano que você paga um valor X por mês e tem aí descontos em atendimento e também em consultas e farmácias, tá? Então, seria mais ou menos isso que você teria aqui com Mais Saúde junto à conta digital Midway. Bem, gente, na opção chat, você tem algumas posições para atendimento e aí você pode abrir sua conta, não tem tarifa na conta da Midway, a mensalidade não existe. O cartão de crédito, se você for aprovado, no caso o verdinho, não tem anuidade e é um cartão internacional. Caso você seja aprovado com esse cartão no crédito, você vai ter aí o cartão sem anuidade nenhuma, no caso para esse cartão Visa e para este cartão aqui da Riachoeiro, que é um cartão diferente, que também aparece no aplicativo da conta digital, você teria aí a anuidade do cartão, mas um ano é grátis caso você faça uma compra até o mês de agosto, no caso. Eu recebi o cartão, eu usei aqui, que vocês viram, então eu fico livre da anuidade por um ano deste cartão aqui da Riachoeiro. E aí você não vai pagar a anuidade, logicamente, deste cartão, tá certo? Já no aplicativo do cartão, que é esse daqui da própria loja Riachoeiro, que eles estão integrando junto à conta digital, você tem aí a opção, no caso, do seu limite disponível, R$1.963,50 para usar, tá certo? E as movimentações eu clico, vou ter também. Se eu clicar em fatura, eu tenho a fatura, e se eu clicar em empréstimo, eu também posso contratar um empréstimo, conforme eu estou mostrando para vocês, basta simular o meu empréstimo, que eu tenho aí de R$1.000,00 disponível, tá certo? Limitizado zero. Caso eu queira gerar um cartão virtual, eu posso também, junto ao aplicativo das lojas Riachoeiro, com o banco digital Midway. Portanto, está aí para vocês o cartão Riachoeiro, com a bandeira Visa, tem a bandeira Master também, você pode escolher quando o atendente ligar para você, ou quando você ligar para a central e solicitar o seu cartão da Riachoeiro, você vai pedir, então, o cartão ou Visa ou Mastercard, você escolhe a bandeira. No caso aqui, eu escolhi a bandeira Visa, tá certo? E aí eu recebi o cartão Visa da conta digital Midway e também das lojas Riachoeiro. Se esse cartão transformar em Visa, também eu teria dois cartões Visa, um pelo banco digital e um pela loja Riachoeiro, tá certo? Lembrando que o cartão da Riachoeiro só posso usar em território nacional, beleza? Show de bola? Está aí para vocês a novidade do cartão Riachoeiro, com promoção até o mês de agosto, usando o cartão. Você não paga anuidade por um ano, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para a Rose Dantas, um grande abraço, minha amiga. Fala sério, Itamarandiba, Minas Gerais, um grande abraço para vocês também. Matheus Lima da Silva, um grande abraço. Claudeir Santos, um grande abraço. Pedro Lab, um grande abraço, meu amigo. Álvaro Júnior Risse, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.